Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos aos principais eventos da nossa cidade. Nós teremos no Transamérica Expo Center de 6 a 8 o Mundial da Oracle. No Maxud Plaza de 8 a 10 nós teremos a Jornada Paulista de Rheumatologia. No Tifo de Mofahed de 9 e 10, Congresso de Medicina Reprodutiva. No Pestana, São Paulo, no dia 11 teremos o evento Pronta Moda. Na Faculdade de Filosofia da USP, de 5 a 8, Congresso Sinel. Para saber mais sobre os eventos da nossa cidade, acesse sempre o site visitesaopaulo.com ou participe também das nossas redes sociais da comunidade São Paulo É Tudo De Bom. Uma boa semana e bons negócios.